Fala rapaziadinha, beleza? Mais um vídeo aqui de Vice Online e é o seguinte, nesse vídeo eu vou comprar tudo da nova atualização, então assiste ele até o final pra não perder nada. E já deixa seu like aí pra dar aquela focinha e você que é novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Olha o dinheiro aqui do Droll, galerinha. Droll tá milionário. 133 mil golds, eu vou usar boa parte desse dinheiro pra mim conseguir ganhar aquele GTR R35. Meu Deus do céu, mano. Aquele GTR é maravilhoso. Vamos aqui então em eventos exclusivos. Cara, eu quero pegar ele, cara. Nossa senhora, mano. Olha esse GTR aqui, ó. Eu quero pegar ele e o body kit, mano. Olha ele aqui e o body kit. Você tá doido, mano. GTR, mano. Esse GTR aqui é um carro incrível, cara. Que pancada. Vamos lá então, galerinha. Olha, no vídeo passado eu consegui pegar essas armas aqui, a Desert, né? Assistam lá, viu? Consegui pegar essa arma aqui também. Olha, a Negev AM300, que é uma arma muito boa, tem a cadência muito alta. Eu também consegui pegar esse carro aqui. Olha esses body kits aqui. Esse carro aqui é maravilhoso, galerinha. Você tá doido. E agora eu vou focar meus esforços nesse GTR. Então vamos lá? Olha, pra ganhar o item garantido, que é o body kit ou então o GTR, você tem que rodar 50 vezes. Então 9.990. Vamos lá? É 11 giros. Dou ali uma, dou ali duas. Toma! Opa! Opa! Não veio nenhuma recompensa boa. Só esses 350 golds aqui. Vamos pegar, vamos reivindicar aqui a recompensa. E vamos girar mais 11, né? Olha lá, 11. Preciso rodar 50. Toma! Ó, 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 ó. Mano, não consegui. Vamos de novo. E os golds só descendo, mano. Meu Deus, mano. Bora, bora, por favor, mano. Por favor, não vou conseguir, galerinha. Eu dou o azarado, mano. Ó! Bora! Por favor! O que eu peguei? Ah, eu peguei o body kit, galerinha. Nossa, mano, eu sabia, mano. Eu sabia, o draw é azarado. Bora! Peguei o GTR! Peguei o GTR! E não gastei. Eu pensei que eu ia gastar 100 mil golds, mas não. Consegui pegar. Nice, drawzinho. Nice! Nice! Cadê o GTR? Vamos aqui na loja. Veículos. Cadê o GTR? Nice, mano. Que GTR maravilhoso. Olha isso aqui, galerinha. Olha isso aqui, ajuste. Que isso, mano. Olha, tá jogando suja esse carro, viu? Vamos aqui em desempenho. Stage 4. Já vamos pra stage 4 aqui. Beleza? Suspensão. Vou socar ele no chão. Toma. Brabo demais, viu, mano? E aí, eu vou testar ele sem o body kit lá na cidade. Depois eu vou colocar o body kit. Mas antes disso, vamos pegar umas skins aqui também. Nessa roda da sorte aqui. Roda da fortuna. Olha aqui, ó. Eu quero pegar esses itens aqui, galerinha. Cê é duro de merda nessas novas roupas, mano. Que, mano, que pancada, viu? Eu já vou testar o novo GTR com essas roupas aqui. Então, vamos lá. 2.990 pra dar 10 dias. Eu preciso rodar 15 pra conseguir pegar uma roupa exclusiva. Já peguei uma. Nice. Top. E aí? Peguei outra. Eu vou pegar tudo, galerinha. Top. Bora. Nice! Nice, drozinho. Só tá faltando uma, hein? Essa aqui? Essa aqui é a pretinha, velho. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Peguei as mais bonitas aqui, ó. Peguei as mais bonitas. Então, vamos pegar essa motinha aqui também que eu tava querendo pegar, né? Eu falei que eu vou comprar tudo nesse vídeo. Vamos, então, rodar aqui. Eu quero pegar essa toalha aqui no rosto, mano. Bora, bora. Ó, 75. Quase pagou o giro. Bora, 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 bora. Toma. 25. Boa. Ó, peguei a toalha aqui no rosto. Toalha de rosto é foda. 425. Ganhei 50% de desconto. Uh, peguei! Nice, drozinho. Tá ótimo, tá ótimo. Agora vamos lá na cidade, viu? Testar. Mas antes disso, vamos aqui na loja. Roupas. Vamos equipar aqui. Galerinha, eu vou equipar essa vermelhinha aqui, ó. Pra combinar com o GTR, mano. Que isso, hein? Vamos entrar aqui na cidade agora. Que pancada, viu, galerinha? É o drol investidor, galerinha. Mexe com o drol, viu? Já estamos aqui na cidade. Vou abrir meu celular aqui, meu smartphone, veículos. Ah, esse smartphone aqui ficou legal, viu, cara? Aqui, ó, GTR. Meu Deus, sim. É tirar. Mano, esse carro é maravilhoso, cara. Tá em stage 4 já. Já tá socado no chão. Depois eu faço umas modificações nele, viu? Coloco uns acessórios. Uns body kit. Vou colocar o body kit. Vou colocar o spoiler aqui. Então vamos lá. Meu Deus, mano. Esse carro é rápido, viu, galerinha? Você percebe, ó? Ó. Tá medo. Nossa senhora, mano. Que isso? Ele pega 300 muito fácil, galera. Nice. Eu quero sair desse trem aqui, mano. Só. Vamos esticar ele aqui. Tem um barulhão, tá ligado? Olha, 300 km, mano. Meu Deus do céu! 320, tá lá. Caramba, muito bom, viu? Gostei. Ele, ele, ele... A mobilidade também é muito boa, mano. Olha. Ele gira aqui. Que isso, mano. Olha. Vamos takezinho dele aqui, ó. Ó, ó. Nossa senhora, mano. Muito bonito. Top, viu? Ó. Vou descer aqui do carro. Por quê? Eu vou colocar umas rodas nele aqui. Você tá dentro das rodas e não tá muito bonita, não, mano. Vou colocar umas rodas bonitas aqui. E-T-R. Ajuste. Então, vamos lá. Peças. Vou colocar um spoiler aqui também. Nele. Cadê? Ó, menino. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é bonitinho, hein? Ó. Ó. Não, esse aqui. Esse conjunto aqui é mais bonito. Esse aqui ficou bonito, viu? Vou colocar esse. Pronto. E agora? Esses acessórios aqui não vou colocar nada, não. Bodykit. Bodykit. Meu Deus do céu! Olha isso, mano! Olha esse bodykit, mano! Que isso, mano! Combinou o vermelho com o branco aqui, ó. Você tá doido. Jogando sujo mais aqui. Já a suspensão tá no chão. Não vou colocar LED aqui, não. Vou colocar uma fumacinha. Vou colocar uma fumacinha vermelha. Vou escolher aqui uma nova roda também, que eu tava esquecendo. Hum, hum, hum. Olha isso, mano. Que isso, mano. Eu tô na dúvida entre essa e essa. Eu gostei muito dessa, galerinha. Vou comprar essa aqui, ó. Eu vou pintar ela, mano. Pintura. É... Aros. Toma. Preto. Olha. Hum, hum, hum. Eu deixo normal o branco. Branco combinou também, hein, véi? Vou deixar branco mesmo, mano. Vou comprar branco aqui. Top, viu? Vamos testar aqui agora na cidade. Vou puxar o carro aqui novamente. Tenho certeza, sim. E aqui? Cadê ele? Cadê ele? Oh, menino. Olha isso, mano. Ha, 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 ha. Olha esse GTR, véi. Que isso, mano. Olha isso, mano. Hum, 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 mano. Que carro bonito, mano. Olha o carro lindo desse carro, véi. Freando, olha as luzinhas. E aí, menorzão. Menorzão. Ah, mentira, mano. É. E aí, brother? Entra aqui no carro, brother. Entra aqui no carro. Entra aqui no carro. Bora acelerar esse bicho aqui junto. Mano, eu encontrei tu. E aí? Manda o papo. Vamos pegar uma pista aqui boa. Lembrado? Ué, não tô lembrando, não. Lembrado? Não, por quê? Não. Ó. Eu tirei um flit com tu? Ah, lembrei agora, mano. Gostou do carro, mano? O carro tá bonito, né? Olha. Acelerar aqui. Meu Deus, galerinha. Olha isso, galerinha. 300, mano. Olha isso, mano. Que carro lindo, mano. Olha. Acelerando. Hum, hum, hum. Gostei, viu? Top demais, mano. Ficou muito bom, viu? A mobilidade dele, né? O volante. Olha isso, mano. Dá mais uma aceleragem aqui. Ó. Vamos ver aqui de frente, mano. Você é louco, cara. Top, viu, cara? Muito bom esse carro, viu? Eu vou colocar outra roupa aqui rapidinho. No celular aqui mesmo. Dá pra colocar? Ó, roupas. Vou trocar aqui, né? Que eu vou usar, né? Mostrar pra vocês. Toma. Vou colocar essa azulzinha aqui. E agora... Vou pegar a moto. A moto de polícia. Aqui, ó. Ó, menino. Tô louco. Chegou a moto. Oxi. Dá pra montar aí? Monta aí. Dá pra montar aí? Monta aí. Chegou a moto com a minha sabia. Não dá pra montar, não, né? Dá pra montar. Deixa eu ver o que ela faz. Ó. Aí, galerinha. A moatinha de polícia é essa aí, ó. Ela é um pouquinho lenta, viu? Ah, não. Ela é rápida. Ela é um pouquinho... É, ela é rápida. Comparado com as outras motos, eu acho que ela é um pouquinho lenta. A freada dela é lenta. A mobilidade. Mas, né? É um negócio diferente aí. É uma motinha diferente. Depois voltou na ela. Belezinha? Vamos olhar aqui se dá pra fazer algumas customizações nela. Veículos especiais, é? Isso. Moto. Ajustar. Deixa eu ver. Ah, dá. Vou colocar stage 4 aqui. Não tem como pintar, né? Não tem como. Ah, tem. Ué. Mas também não combina não, né, mano? Você vai pintar a moto de polícia? Né? Tem esses negócios aqui escrito. Não dá certo. Deixa eu pegar ela aqui de novo. Pronto. Ela apareceu aqui. Deixa eu ver se melhora a velocidade. Ó, parece que melhorou um pouco, viu? Essa moto aqui, a arrancada dela é um pouquinho lenta, mas a velocidade final é boa. E agora, galerinha, o volante dela, galerinha. Nossa senhora, mano. Eu prefiro as outras motos, viu? Comparado com as outras motos. Entendeu? A mobilidade dela. Ela é uma mobilidade até mais ou menos, mas sei lá, mano. É meio estranho. Olha. Parece que o boneco tá pesado. Mas top, viu? E pra finalizar, vamos aqui nas roletas novamente, que eu vou tentar ganhar esse outro carro aqui, ó. Que eu não mostrei no vídeo passado, viu? Vocês assistem lá o primeiro vídeo. Eu mostro as armas, esses carros aqui também. Tamo junto? Vou dar uma giradinha aqui que eu vou pegar ele também pra mostrar pra vocês. Pronto. Não peguei. Bora. Bora, não peguei. Bora, mano. Que isso? Peguei. Toma. Viu? Vamos aqui na loja. Veículos. Ele tá aqui, galerinha, ó. Bonitinho esse carro, viu? Vou ajustar aqui. E eu vou colocar o body kit nele. Toma. Vou trocar a pintura. Vou pegar um vermelhão. Eu gosto de vermelho. Roda. Eu troco a roda? Vou trocar, mano. Que roda feia. Peças. Aro. Vou colocar esse aqui, ó. 75. Vou socar o carro no chão. E vou colocar em stage. Beleza? Olha como é que ele ficou. Deixa eu mudar a pintura dele. Vou pegar o quê? Vou pegar um azul. Vou pegar um azul assim, que é chamativo. Tranquilo? Peças. Deixa eu colocar um spoiler nele aqui também. Bem simples. Vou colocar esse grandão aqui, ó. Gostei. Esse aqui, ó. Vamos pegar ele aqui na cidade. Ó o cara com a toalha aqui no rosto, mano. E aí, brother? E aí, beleza? Gostei dessa toalha dele. Vou colocar a minha aqui também. Cadê roupas? Esqueci, galerinha, de mostrar a toalha pra vocês. Aqui. Ó. Eu não tenho essa aqui, não. Essa aqui também, não. Vou colocar essa aqui vermelha. Deixa eu ver. E aí, brother? Gostei dessa toalha no rosto aí. Vou colocar uma aqui também. Ó, menino. Esse carrão aqui é bom. Entra aí, meu brother. Entra aí, meu brother. Vou correr aqui também um pouco. Tá fechado? Tá fechado. Tá, não. Tá, pô. Ah, ele só dá pra entrar um, eu acho. Será? Vê lá, você consegue. Vê lá, você consegue entrar. Vai lá, vai lá, vai lá. Vê aqui, você consegue entrar. Ah, só dá pra entrar uma pessoa, mano. Deixa eu ver. É, não dá, não. Não dá, não. Não dá pra entrar uma pessoa, mano. Que carro exigente. Pera aí, rapidão. Maria, Valeria. Esse carro é rápido, viu, galerinha? Nossa senhora! Esse carro é muito rápido. É um dos carros mais rápidos que eu já vi, mano. Depois eu vou testar o outro lá direitinho, viu? Vou fazer uma comparação entre esse e o outro. Meu Deus, que carro rápido. Olha a aceleração desse carro, mano. É muito rápido. Uma arrancada dele. 350, velho. Vou pegar uma pista boa aqui. Mano, que carro rápido. Mano, olha a frente dele aí, galerinha. Mano, esse carro é muito rápido, mano. É muito rápido. Eu acho que ele é mais rápido que o outro, velho. Depois eu vou testar. Vou colocar Stage 4 lá no outro também. Meu Deus, mano. Que carro rápido. Aqui, ó. Aqui, ó. O que é o teste, ó? O que é o teste? Mano, muito rápido. Uma arrancada muito rápida, velho. Olha isso, mano. Que isso? Olha isso. Tá doido. 360. Tá doido, menino. 370. É muito rápido, velho. A arrancada dele é muito rápida, mano. Gostei, viu? Top, viu? Tá de parabéns, viu? Ó, esse carro aqui tá de parabéns. Então é isso, galerinha. O vídeo já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nova atualização. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto. Olha, não esqueçam de usar o código DROD24 pra vocês ganharem gols de graça. Tranquilo? Um abração do DROD e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.